Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais da minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais da minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou um excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber milhões de reais na minha conta corrente. Eu sou próspero, eu sou próspero. Vou criar abundância. Sou magnético em relação ao dinheiro e o dinheiro é atraído para mim. Sou magnético em relação ao dinheiro e o dinheiro é atraído para mim. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Estou me tornando cada vez mais próspero a cada dia. Me sinto alegre atraindo abundância. Me sinto alegre atraindo abundância. Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro. Eu me sinto confortável com a abundância de dinheiro. Eu venço grande. Meu foco consistente na abundância a atrai para mim. Agora estou no caminho do sucesso, felicidade e abundância. Amo a abundância e atrai facilmente. Amo a abundância e atrai facilmente. Amo a abundância e atrai facilmente. Minha prosperidade é ilimitada. Minha prosperidade é ilimitada. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Agora estou livre para fazer as coisas que amo. Meditei e atrai com a abundância. Para a abundância e atrai facilmente. Eu preciso O meu dinheiro é constantemente atraído por mim. Eu absolutamente atraio a abundância. Eu absolutamente atraio a abundância. O ajudo da minha prosperidade é a compartilhar com a minha vida. Eu sou uma pessoa amorosa e abundante. Eu vejo a oportunidade ao meu redor. Eu vejo a oportunidade ao meu redor. Eu me pergunto que as coisas boas da vida é desaprecível. Eu me pergunto que as coisas boas da vida é desaprecível. Me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. Me cerco de pessoas e oportunidades favoráveis à abundância. A prosperidade é atraída para mim. As oportunidades fluem para mim com facilidade. As oportunidades fluem para mim com facilidade.